Na região nordeste, após três meses de investigações, a Polícia Civil, em parceria com a PM e a Polícia Penal, desencadeou a Operação Domínio, cumprindo dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado sobre indivíduos que ameaçavam moradores da Vila Niltão, em Joaíma, no Vale do Jequitionha. Policiais de Almenara, Jacinto e Jequitionha foram empenhados. Um dos investigados estava com considerável quantidade de pasta base de cocaína, crack e maconha, rádios comunicadores, duas balanças e algumas anotações. Segundo a polícia, os suspeitos torturavam um morador do bairro para saber sobre o paradeiro do filho dele. O rapaz foi alvo de tentativa de homicídio porque teria filmado o ocorrido, divulgando a gravação para outras pessoas.